Nunca houve um momento em que você estivesse sozinho. Arcanjo Gabriel. Se você soubesse o quanto é amado e cuidado, veria sua vida sob uma luz diferente. Existem anjos que estão com você desde o seu nascimento, e alguns desde antes do seu nascimento que estão com você há eras. Esses anjos estão aqui para abençoá-lo, protegê-lo, cuidar de você e amá-lo, enquanto você caminha em sua jornada terrena. Você só precisa se voltar para dentro, e nos encontrará. Você só precisa olhar ao seu redor e encontrará anjos manifestados em diferentes formas em todos os lugares, dando amor a você. Abra sua mente e seu coração para receber esse amor e você encontrará milagres se manifestando em sua vida. É esta disposição de receber que permite que milagres aconteçam para você. Nas suas horas mais sombrias, estivemos lá. Não é que os anjos estejam aqui para tirar a sua dor ou as lições aprendidas através da experiência. Os anjos estão aqui para você recorrer nessas horas de necessidade. Estamos aqui para ajudá-lo, para que você tenha coragem de seguir em frente e encontre paz em seu coração. Você está neste planeta para aprender e escolher entre a escuridão e a luz. Mesmo que você escolha as trevas, existem anjos que não irão abandoná-lo nem deixá-lo. Contudo, se você escolher a escuridão, você se sentirá muito sozinho e a vida será uma luta contínua. Se você escolher a luz divina, as vozes angélicas se elevarão em magnífico regozijo e todo tipo de assistência, visível e invisível, estará aí para iluminar o seu caminho. Escolher viver na luz pode significar simplesmente entregar os seus fardos e lutas a um poder superior e pedir aos anjos, que o ajudem a encontrar o caminho para a paz, a felicidade e a prosperidade. Estas são as qualidades de Deus nas quais você deve viver. Escolher a luz significa orar para que a presença divina o encha até transbordar de amor e paz. Significa reservar um tempo para se visualizar preenchido e rodeado de luz, e até mesmo beber a luz divina para nutrir seu coração e sua alma. Isso não afetará apenas seu estado mental e emocional, mas seu corpo físico também será beneficiado. Os anjos são os mensageiros de Deus. Vivemos na luz. Todas as forças do bem no universo estão aqui para ajudá-lo, para que você também possa viver na luz e encontrar paz e felicidade dentro de si mesmo. Cabe a você pedir para conhecer isso como verdade em sua vida. Abra sua mente e coração, para receber todo o amor que está aqui para você agora. Lembre-se da mensagem do Arcanjo Gabriel para hoje, Fonte, Chanta Gabriel. Um ser autônomo nunca se deixa influenciado de fora. O ser autônomo pode viver como os demais, mas sabe ouvir a vibração do seu coração, a voz do seu próprio mestre interior. O ser autônomo tem uma consciência, que vibra porque se apoia na onda vibratória, desta consciência que se baseia no verbo, que se torna carne, em frequências e vibrações que passam pelo seu. Espírito, e não pela sua alma que é impulsiva e impressionável. As crenças têm gerado mais danos, do que benefícios entre os humanos, mesmo se considerarmos que tivemos que vivenciá-las, neste mundo tridimensional totalmente falsificado da matriz astral. As crenças são uma das principais causas da vulnerabilidade humana. A influência da mídia, filmes, reportagens, etc. Na maioria das vezes gera medo, emoção, projeção, imaginação e muitas vezes esconde uma subverdade. As manchetes e as notícias são uma farsa de informações, muitas vezes falsificadas, erradas e nunca apresentam os dois lados da moeda. Tragédias de todos os tipos publicadas pela mídia e apresentadas repetidamente não existem apenas, para aumentar a preocupação e o medo. Muitos acreditam em artistas, estrelas ou mesmo em falsos profetas que manipulam seus seguidores sendo adorados, idolatrados, doutrinados, etc. Essas crenças causam muita desilusão, decepção, desequilíbrio e muitas vezes raiva e frustração. As crenças não fazem a sociedade evoluir, fazem-na regredir, porque servem aqueles que querem manter a raça humana na ignorância, no condicionamento, no controle, no despotismo e na dualidade. As crenças têm impedido os seres humanos de assumirem o controle de si mesmos, porque sempre eles ensinaram que precisam de uma lição, de uma filosofia, de uma moralidade, de uma religião, de uma doutrina ou de um guru para viver. Tudo isso é uma ilusão. A moralidade tornou-se moral porque a verdade e a autenticidade foram desconsideradas. A verdade está localizada na autonomia do coração, não no conhecimento, nas crenças falsificadas ou nas projeções ilusórias. A moralidade deve ser regida pela ética e pela honestidade, e não pelas mentiras e interesses pessoais de uma minoria. A ética não procrastina, trabalha a partir do coração que não está sujeito a uma moral despótica e divisionista, porque faz parte das leis universais, da inteligência da luz. A honestidade é o fator inerente, que mostra a verdadeira face de uma pessoa que não joga o jogo da aparência, mas que é verdadeira e autêntica em tudo o que é e no que faz, independentemente das circunstâncias. O sentido da ética e da honestidade é a própria representação da autonomia do ser que não vive mais segundo princípios erroneios, mas segundo os da inteligência do coração vibral. O ser autônomo atua com o amor do mestre íntimo, e assim encontra a essência da sua verdade. Haja luz autêntica! Fonte, Ivan Poerier Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima! Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri